Vamos descer aqui agora, galera. A gente agora vai pra praia, viu? Descer aqui pra beira da praia. Olha a turma aí, ó. Bora, Thelmo! Bora! Vai, filma aí, Sabrina. Tá. Segura aí, isso. Vamos lá, gente! Eu tô com uma mortalidade ainda. Cuidado pra não atropelar isso. Ai! Depois que ajeitaram o acesso aqui, meu amigo, todo mundo vem. Qualquer carro. Fez certo, né, Daniel? É. Tá abandonado, rapaz. Precisa mais vir de 4x4, não. Agora a gente tá indo pra onde, Daniel? Pra praia. É. Pra praia de Miriri, né? É. Olha a turma, sei que a gente atravessa aí, né? Olha, isso aí. Aqui é a esquerda, né? Não é? A esquerda aqui, galera. A esquerda, doutor. É a gente pra praia aqui, ó. E credo, doutor. Agora aqui é onde arranha, Viz? Carro, né? Agora mais os carros passaram aqui, parece, ó. Foi abrir, Viz? Risca, doutor. Foi abrir aqui e cortaram aí, ó. Risca, Viz. Nossa, deu abrir, né? Aqui, meu amigo, aqui é risca, viu? Que é o famoso risca-carro. Cozinar aqui, galera, porque às vezes vem carro na contramão, né? Ela vem correndo aqui, passa a correr. Ele diz, a gente amarela tava quebrada, não foi? Foi. Amarela seca aqui, largada, hein? E toca lá pra lá, velho. Vem mais carro aí? Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vamos dar raio de pessoal. Oi, Daniel. Pera aí, é porque tem duas caminhonetas aqui na frente. Não tem não, tem muitas. Corte aqui do lado, velho. Tem muitas. Caramba, vem um comboio de carro aí, bicho. Será que dá pra subir aí, hein? Se dá uma rézinha aí, eu acho que é uma sentada aqui, dá pra gente parar. Tá pronto. Vai. Não quer entrar aqui não, né, Dí? Aqui tá livre. Pode puxar o carro pra cá. Vai pra cima de frente? Sim. Vai. Só um segundo, que a gente tá puxando aqui, bicho. Beleza. Daqui. Falta só a fecha de frente. Valeu. Tá vindo aí a galera da água, pessoal. Olha só. As caminhonetas. A gente vai fazer esse tristinho aí agora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá passando as caminhonetas aí. Vocês estacionam aí e segura. Vou ver qual é o último carro aqui do comboio. Oi. Ok. Bora, meu amigo. O último carro do comboio é a Triton Branca, com os farolos do LED acesos. Bora. Bora. Vamos embora. Toma, Sabina. Ó, vamos embora. Vamos embora as chamas. Filma aqui, Sabina. Assim em cima. Vê se pra pegar aqui, ó. Isso aí. Vamos lá, galera. Vai salvar o rio aqui. E a parte. Prazer, Toma. É... Tu conhece, né? Tá. Tu quer ir lá pra atravessar, pra filmar a galera passando? Vou pra lá. Tu vai lá? Vou. Vou teu, né? É, vai lá. Eu vou lá, minha. Tá, mãe. Visse? Tá ligado aí? Tem, te, tem. Não. Vamos lá. Atravessando aqui o rio Miriri, chegando na praia pessoal aí. Praia de Miriri. Pessoal atravessando aí, a praia aqui. Caiu a placa da TRAG aqui, olha. Atravessou no rio, caiu a placa. Deu ozinho em show. Aqui é mais fundo, sabe? Desse lado de cá. Eu só atravessava aqui com o meu jimmy, né? Que eu tinha o snorkel. Vai, vai. Ele vai por onde? Pelo perto da praia. Tem caminho não errado aí não, é só perto da praia. Não tem como entrar em canto nenhum não. Mas não tem perigo nenhum. Tem não. Aí é tranquilo, tá de jimmy, pô. Atravessando tá de que carro, hein? E aí? Tu passasse rápido na água, foi? Devagar, pô. Teu carro tá com dupla face na placa, tá? Trazava. O meu também tá. Essa já é a segunda que eu peço. Vamos lá no hidraúdo descendo. A gente vai achar aqui agora. A corrente aqui é subindo ou é descendo? Descendo pra lá. Ele tá aí, amor. Onde ele tá, né? Não passou pra mim. É, por onde ele tá. Olha aí, galera. Chor, anota essa placa aí, viu? Pra clonar, clonar essa placa. Solta da porra, meu amigo. Aí, ó. Já evitou um prejuízo num detranco despachante. É 160 pau, meu filho, aqui. É no couro. Olha aí, galera. Galera aí. Nós vamos embora, né? Olha só, o invierno é de chifras, meu Deus. Essa laranjinha aí, né? Essa aqui é o Pernambucano. É bem da praia, galera. O mar é seca, né? Vou botar aqui no 412. Isso aqui é... Barro, né? Barro não, é que é tapetão. Cadê os teus amigos? Olha aí, você tá vendo. Não, eu ando. Daniel, no casseco direto. É, Daniel. Pode seguir. A gente vai parar onde tá esses carros lá na frente, ó. Dali não passa, não. Uhul! Olha a traca aí, ó. Meu Deus, que aí tem tudo, ó. Tchá, vai, tchá, tchá. Olha a traca aí, ó. Aí é máquina. Tá aqui pra ser, meu. Isso aqui era de boa, não atoa, não. Tá instalando a mouse net, por isso que não ligou, né? Eu não vi isso aqui, não instalou, não. Eu conheço. Olha aí, galera. Tá vindo aí, Sabino. Olha aí, galera. Veira de praia, miriri aí, ó. Aqui, galera, 4x2, ó. Tá vendo? Aqui, galera, 4x2 aqui, ó. Pop-colezinho. Vamos embora. Aqui, galera, qualquer carro vem. Agora a maré tem que tá seca pros carros normais virem, né? Porque quando enche, não dá pra andar. Quando enche, só vem carro 4x4. 4x4 tá pra vir em qualquer horário. Vai instalando, né, Bolsonaro? E aí? Aqui não instalando, aqui é dush, é, pai. Quando é que a gente vai ficar aqui, galera? Olha aí. O TR-4 atolado. O que é isso aí, comandante? O que é isso aí? Oxê, atolou, foi? O que é isso aí, João? Fiesta aqui na atola, TR-4 atola. O que é isso, João? O que é isso, João? Desando de quê? Acho que é piloto, né? Olha o Fiesta ali, a TR-4 atolada. Olha aí, galera, a gente já chegou aqui. No menininho, os carros também da galera, ó. Olha, do mundo de fora. Hoje tem carro com força, ó. Como vocês estão vendo aí, qualquer carro vem, ó. Tendo a maré é seca, ó. Carro com força aí, ó, galera. Não é do mundo. Você vê se tá no bota aí, ó. Ah, que legal. Isso aí, ó. Aqui é a barreira. Dust aí, time, track, tem todo tipo de carro aí, ó. Até os carros aí pop, é. É, galera, estamos aqui. A maré já tá fechando aqui, ó. Olha quem tá ali atolado, ó. Tô lá agora o Renegade. Renegadezinho atolado aqui em Lucena. É. A maré tá enchendo aqui, galera, ó. Até o Suzuki SX4 tá aqui, a máquina aí, ó. Pra quem nunca vê, ó. Andando aqui, ó. Tá aqui os carros. E o Renas tá ali, ó. Tô ladinho, ferramenta. Sol para pilotos. Olha a água aqui, ó. Tá fechando aqui, ó. A maré tá enchendo aqui, galera, agora, ó. A maré tá enchendo aqui agora. A Renegade vai passar agora. Não é patrônio, assim, Renegadezinho, ó. Aê! Chama! Chama! Uhul! É peia! Tamo aqui, galera. Galera, e só sobrou essa turma aqui, ó. O resto da praia foi embora. Já encheu aqui. Aí ficamos só nós. Mais ninguém, ó. TR4 indo embora ali já. Só ficou a gente aqui. Deixa o vídeo aí, galera. A gente vindo pra cá, hein. Pra turma fazer aquela farofada. Se vocês gostam. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí. Se inscreve aí, galera. Manda esse vídeo aí pra um monte de gente que vocês conhecem aí. Que nem tem 4x4, mas tem vontade. Manda aí pra ter mais vontade aí de comprar e vender com a gente. E é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. E vocês tão pensando que a trilha acabou, foi? Olha a dosta atolada aí, a preta, ó. Vamos prestar a cinta aqui, né? Bora, Tiago! Como é que vai ser aí, hein? O piloto pra dirigir comigo, eu não trago mais, mano. Oi? Tá aqui a manilha. Foi o que, hein? Foi o que, o que? Sei não. A dosta aqui atolou. Aí foi pra gerar, foi pro show. Não, mas eu passei por aqui, né? A outra dosta aqui, a outra dosta é branca, tá lá na frente. Ela teve que dar uma volta com a minha ali, ó. Pô, tá com a manilha aí? Não. Então, essa é de Pereira. Ah, e o 4 trouxinha aqui. Mas só pega uma, bota lá, né? É. Ele tem que dar révis, que eu acho que essa é só de 6 metros. Acho que não chega nem a pau. Esse é o trenzinho, GV, Dust, puxando outra Dust. Mas aqui também, meu amigo. Ó, o carro tá de lado, velho. Sepou a lateral aí, ó. Ó a lateral aí, ó. Tá vendo aí, galera? Sepou mesmo. Agora é porque aqui tava fazendo um X, galera. Tava um buraco de um lado, um buraco do outro ali, como vocês podem ver. Aí, ó. Aí o cara passa um pouquinho mais rápido, né? Aí ele não passou. Aí ficou. Passei com a minha Dust. Tiago passou. Quando ele foi passar, ficou. Sabe, né? Ele vai de B.O. de sempre. Aqui também foi foda, viu? Ei! Quem não tiver fazendo nada, bora empurrar aqui atrás da Dust? Ei, bora empurrar aqui atrás da Dust preta? Pode escolar? Tá. Vai, vai! Saiu! É isso aí, ó. Aê! Isso aí é trabalho em equipe. É, vai se lascar, olha aí. Vem junto, vai junto pra casa. É, tô dizendo. Olha aí, olha aí, ó. Quem puxou? Foi a Dust? A gente não sabe, porque puxou. Pô, e aí? A gente não sabe. Não é de vídeo meia meia aí, de vídeo meia meia, né? Não é só a GV que puxa, a Dust também puxa. E aí, chefe? Tudo certo? Show! Show, né? Deu certo. Como foi aí, como é que você resolveu? Resolveu, trêsinho, né? Trêsinho, né? Se for um só, não puxa não. Quem puxou na frente? Quem puxou na frente pra a GV. Olha a buraqueira aí, galera. O bicho ficou aqui, ó. Porque tá muito escuro aqui, passou uma água. É isso aí, né, galera? Eu pensei que o vídeo tinha acabado ali de tarde, mas não acabou, não. Teve que ter um BO, né? Que a gente só sai tarde, hein? Aí, tamo aí, ó. A minha tá aqui, ó. Beira de praia, só vendo o movimento. Tem que ter movimentação. Os carros tudo ali, ó. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí e se inscreve. Até a próxima.